O gráfico online da Receita Federal em tempo real mostra que até amanhã desta terça-feira 19.514.000 declarações foram recebidas, o que representa pouco mais de 61% das declarações esperadas. Vande Márcio Tchá, chefe da Receita Federal Micro Região de Pato Branco, explica que o prazo foi prorrogado este ano de forma excepcional. Devido à pandemia do coronavírus, o prazo foi prorrogado até o dia 30 de junho. Note que o prazo normal é sempre dia 30 de abril e a Receita não costuma prorrogar esse prazo. Então, ainda assim, estamos com um certo retardo na apresentação das declarações e que agora tem que acelerar nessa reta final, até dia 30 falta muita coisa ainda. Na micro região de Pato Branco, os números estão um pouco melhores. Aproximadamente 70% das declarações já foram recebidas. Quando a gente fala, Vande, sobre quem deve declarar, né? Quem precisa estar atento e precisa fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física? Principalmente aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis em valor superior, igual ou superior a R$ 28.569. Em Pato Branco, a Agência da Receita Federal atende na parte da tarde, da 1h até as 4h30. Quem não declarar está sujeito a multa de no mínimo R$ 165, podendo chegar a 20% do valor do imposto.